Bem-vindos, Anel. Bem, essa é uma reunião técnica no âmbito da audiência pública de número 50, que discute a forma de rateio dos não pagamentos na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Mas é uma reunião técnica, não é uma sessão presencial. A sessão presencial da audiência pública ainda vai ocorrer durante a segunda etapa da audiência pública, mais próximo do final do processo todo de consulta aos stakeholders. Hoje a ideia é a gente retirar dúvidas em relação à nota técnica e à proposta da Anel colocada em audiência pública. Como também houve bastante ruído em relação à abertura desse processo, eu acho que vale a pena, logo agora no começo, eu prestar alguns esclarecimentos, de modo a gente poder concentrar o debate na nota técnica e não nessas dúvidas que foram suscitadas logo no âmbito do processo. Bem, primeiro, é importante destacar que esse procedimento já estava em estudo há praticamente dois anos na Anel. Isso compunha a nossa agenda regulatória e o objetivo é criar um mecanismo de rateio de não pagamentos que possa ser neutro. O que quer dizer isso? Que não faça parte da estratégia de negociação dos agentes, se vai comprar ou se vai vender, monitorar o não pagamento. Quer dizer, o não pagamento não pode ser um custo adicional, inclusive do ponto de vista estratégico. Além disso, a gente identificou alguns problemas, na forma como hoje é feito, que podem resultar em incentivos à judicialização. Então, esses foram os dois principais motivadores do processo. Ter uma regra mais neutra, do ponto de vista estratégico, de modo a simplificar as decisões de negócio dos agentes, e a outra não gerar incentivos a um comportamento que, do ponto de vista regulatório, ele é permitido, mas que aumenta riscos setoriais, inclusive de judicialização. Então, a nossa ideia da proposta era essa. Qualquer outra abordagem que possa ter tido é uma questão de coincidência com processos que correram em paralelo, mas que não dizem respeito ao que a gente estava estudando aqui. Outro ponto importante a ser colocado, a gente imagina que, com esse tipo de regra, no futuro, algumas judicializações que hoje compõem o estoque de não pagamentos da CCE, não viriam a ocorrer, mas a nossa ideia não é aplicar essa regra sobre esse estoque que hoje está aí. Teria que abrir espaço para uma solução que o próprio Ministério de Minas e Energia já negocia, para resolver esse estoque, e teria que, de qualquer forma, ter uma regra de transição. Então, uma vez aprovada a norma, isso teria que ser transformado em procedimentos, em regras de comercialização, então isso é para valer em algum momento no futuro. Então, provavelmente, a gente vai debater ao longo da audiência pública qual é a validade, quando essa norma pode se tornar eficaz. Então, se a gente precisa esperar, ou se a gente deixa ela em vigor e suspende até que haja o acordo, ou se a gente coloca ela para valer daqui a um ano e meio. Também o importante aqui é desvincular, desancorar o resultado atual de não pagamentos da CCE com as contribuições que os agentes farão, porque você pode estar em uma situação em que você é contra ou a favor da nova proposta, mas, olhando a aplicação imediata dela, você se vincula a uma posição que você não tem como defender de público, uma solução que pode colocar na sua conta alguns milhões, se não bilhões de reais, mesmo que você entenda que seja uma regra mais saudável. E, como existem agentes que estão dos dois lados, é um jogo de soma zero, existe um viés que vincula os agentes de ambos os lados, gente que seria a favor e não pode se manifestar, porque a regra implicaria o rateio, e gente que seria contra e também não pode se manifestar, porque estaria vinculado a essa decisão. Então, de qualquer forma, para deixar de uma maneira bem transparente, não é para aplicação imediata, não esperamos contribuições preocupadas com o recebimento deste estoque da dívida que já existe. Propostas sobre como solucionar isso, se nós devemos esperar, se nós colocamos à parte, se mantemos duas regras em paralelo. Existe uma série de complicações legais e regulatórias sobre as hipóteses que serão colocadas, mas contribuições a esse respeito serão bem-vindas. Mas não se preocupem que a ideia não é aplicar essa regra sobre o estoque atual. De qualquer forma, isso está afastado desde já. Outra questão que foi levantada algumas vezes foi sobre a utilização da metodologia de duas etapas. Isso criaria, talvez, uma agenda negativa por incentivar contribuições de contraditório. Bem, a gente entende de uma maneira diferente. Isso também foi uma proposta que hoje já se replicou em várias outras audiências públicas, e faz parte também de um processo em paralelo que não diz respeito exclusivamente à P50. A NEO já tem se preocupado há algum tempo com a eficácia e a efetividade do processo de consultas públicas. Muitas vezes a gente acaba tendo procedimentos quase que meramente formais, porque as contribuições não conseguem ser aproveitadas, às vezes, até por uma falha no processo. Então, nós estamos estudando algumas alternativas de trazer, por exemplo, a utilização mais frequentemente de reuniões técnicas, como essa de hoje, usar a hipótese de reuniões de grupo focal. Então, grupo focal é uma dinâmica diferente, em que a gente vai buscar entender a qualidade da norma. Outra proposta que está sendo estudada é essa das duas etapas, de modo que você tenha uma interação melhor, que ajude o relator e as equipes que vão trabalhar na audiência pública a entender efetivamente quais são os pontos de calor. Nós já tivemos uma audiência pública que reformou significativamente a resolução 579, de transmissão, e que logo depois que ela entrou em vigor, uma série de pontos, que a gente poderia ter resolvido na primeira audiência pública, não foram identificados. Não foram identificados porque, ao se acatar uma contribuição, se gerou um novo problema, e ao não poder ter duas rodadas, a gente não identificou a causa do problema. Então, não é uma agenda negativa, não é preciso dizer que o outro está errado. Você pode reforçar o seu argumento, você pode ser favorável ao argumento do terceiro, e você pode, de uma maneira muito educada e muito colhida, como todos os profissionais do setor elétrico, identificar um ou outro aspecto que não foi considerado. Mas a ideia não é uma disputa de ideias, não é um plebiscito. A ideia é construir um setor elétrico de todos os agentes, em harmonia. Então, de certa maneira, a gente já tem esse procedimento nas sessões presenciais, em que existe um certo diálogo entre contribuições, mas as sessões presenciais são muito pouco efetivas na prática. Então, a gente preferiu, por quê? Porque você tem cinco minutos para expor. Então, a gente preferiu criar a dinâmica das interações sucessivas na fase documental. Então, são três argumentos, três esclarecimentos que é importante fazer, para a gente poder começar a reunião de hoje com foco na contribuição, no entendimento técnico da proposta. Primeiro, não se trata de resolver a dívida atual do GSF. Ela não vai ser resolvida por esse instrumento. Ele é para se aplicar uma vez isso resolvido. Segundo, a ideia aqui é a gente criar um ambiente melhor para todo mundo. Então, as contribuições na sessão da audiência pública, nas duas etapas, na reunião técnica, elas, de fato, servem para que a ANEL tome uma decisão melhor e que a qualidade dessa regulação seja melhor. Então, trata-se de efetividade da audiência pública. Aqui, a gente não quis criar um ambiente de disputa, embora, neste caso concreto, ele possa existir, porque se trata de um jogo de soma zero. Metade vai ficar de um lado, metade vai ficar do outro. Mas a gente imagina que, com base na maturidade e nos argumentos técnicos, vá sair daqui uma solução melhor para os rateios de não pagamento. Bem, vocês estão também reparando que eu estou dizendo não pagamento, não não pagamento, porque não é só inadimplência. A gente tem uma questão também relacionada a não pagamentos autorizados pela Justiça. Eventualmente, nem todos esses não pagamentos protegidos pela Justiça podem ser encaixados nessa regra. Mas a gente espera criar uma regra geral para os não pagamentos que sejam o mais próximo possível com aquela da inadimplência, para evitar eventuais incentivos regulatórios indesejáveis. Bem, a palavra vai ser passada para o Pedro, é isso? O Pedro vai fazer uma apresentação técnica. E, então, está o superintendente Júlio, a equipe que trabalhou no SRM na Elaboração da Nota Técnica. O meu gabinete está presente na plateia, porque não cabia todo mundo aqui. E a gente vai responder, então, a pergunta de vocês até às cinco da tarde. Ou antes, não é? É, a gente também, hoje, não é uma sessão presencial, não estou coíno, e, então, é um negócio... Eu nem queria que fosse essa sala, mas é que tanta gente se interessou. Então, havendo dúvida, pode levantar a mão, as meninas vão passar o microfone, não precisa esperar terminar a apresentação. E aí, se ficar muito bagunçado, a gente revê as normas. Está bom? Vamos lá, Pedro. Bom dia. Para fazer a apresentação, é sobre a Agência Pública 50, o principal assunto é o rateio dos valores não pagos no MCP. A forma do rateio atual, ela é por créditos, pelos credores. Aqui a gente tem um resumo das normas atuais, a Convenção de Comercialização, a Resolução 552, que trata de valores não pagos suspensos inicialmente. E essas duas normas, elas estabelecem que os valores não adimplidos vão ser rateados entre os credores. Por outro lado... Por outro lado, a resolução que trata de desligamento de agentes, ela já traz essa solução de rateio da inadimplência entre todos os agentes do setor, na proporção dos votos. Então, vamos lá. Na hora do pagamento lá da liquidação, todos os agentes devedores aportam os recursos, e um dia depois, esse recurso é distribuído entre os credores do MCP. Então, o rateio entre os credores é isso, é receber o dinheiro, divide só entre quem tem que receber, na proporção do valor a receber. Aqui a gente colocou essa tabela na nota técnica, só para exemplificar de como que é hoje. Existe lá o mapa da liquidação da CCE. O mapa da liquidação da CCE. Os agentes fazem o pagamento, apuram a inadimplência, essa inadimplência é rateada entre os credores, e os credores recebem todo o dinheiro que foi depositado pelos pagantes. Então, naturalmente, a inadimplência é rateada apenas entre os credores. A proposta que está sendo colocada na audiência pública agora, a gente está propondo que a inadimplência seja rateada entre todos os agentes. Na prática, o que a gente está propondo é praticamente a antecipação daquilo que ocorreria no eventual desligamento do agente, que no desligamento o rateio já é feito pelos votos. E, digamos assim, da maneira como a gente está fazendo a proposta, naturalmente, depois do rateio pelos votos, em algum momento a gente tem que fazer esse rateio pelos credores para terminar o processo. Então, que após o rateio, os débitos são tratados... Isso aqui é... É como a gente vai fazer a separação desses créditos na CCE. Depois que fizer o rateio, esses créditos vão sair da liquidação, não vão ser mais novados mês a mês, para que os efeitos da inadimplência não se propaguem. Então, como é que seria o processo? Os devedores do MCP fariam o pagamento, da mesma forma como é feito hoje. Um dia depois, o dinheiro que foi recebido é rateado entre os credores. Cinco dias depois, é feito o pagamento do rateio pelos votos, dos débitos pelos votos. E, um dia depois disso, esse dinheiro que foi recebido no rateio pelos votos é também creditado entre os credores. Aqui a gente destacou que a etapa atual, as etapas atuais de recebimento de dinheiro, de liquidação dos créditos, ela é mantida. A gente não postergou isso daqui. Por isso que criou essa etapa... A etapa que hoje seria a final, ela virou uma etapa intermediária. Viraria uma etapa intermediária. Aqui um exemplo que está na autotécnica também, de como que seria esse processo. Da mesma forma, a CCE vai soltar um mapa de liquidação, da ação, os devedores vão fazer uma aposta de dinheiro, e vai ser apurada a inadimplência. Só que aqui, a inadimplência vai ser rateada entre todos os agentes, de acordo com os votos dos agentes aqui. Então, vai ser criado um novo mapa, porque o cara, o agente que ia receber dinheiro, pode ser que ele tenha que pagar, como é o caso desse agente cinco aqui, que ia receber cinco mil, mas o rateio dos votos da inadimplência ficou com a cota de nove mil, então, ele tem que pagar, no rateio de votos, ele vai pagar quatro mil. Logo depois que é recebido esse dinheiro da primeira etapa, é feito um rateio do valor recebido, na proporção desses créditos que os agentes tiveram, depois do rateio de votos, e aí, novamente, apurada a inadimplência, aí essa nove inadimplência, aqui na próxima tabela, essa nove inadimplência, ela vai ser rateada aqui apenas entre os credores, para o processo finalizar. Então, a gente pode ver que, com essa metodologia, o rateio, a inadimplência é dividida entre todos os agentes. Ela pode, a quantidade de imprensa suportada, ela pode aumentar ou diminuir em relação à situação atual, dependendo da quantidade de votos. EAP também, ela trata de outros assuntos, a gente colocou lá uma discussão conceitual em relação à liquidação específica de encargos, a gente está tratando também da aplicação de encargos moratórios, sobre valores que tenham tido sua exibidade restabelecida pela justiça, que o diretor Tiago comentou. A gente tratou também sobre a contratação de instituição... Sobre a contratação de instituição para fazer essa liquidação pela CCE, estabelecer um processo concorrencial, e também sobre o tratamento de acertado para aquisição de energia para empresas que estejam em recuperação judicial e sejam associadas à CCE. É isso. Bem, então, estamos abertos. Tenho a pergunta da Elber. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a ANEL pela iniciativa de permitir que pudéssemos fazer essa discussão técnica. Agradecer à ANEL pela oportunidade, até houve uma postergação dessa discussão, ao pedido dos agentes. E também aceito a sugestão de uma discussão técnica. Eu, na realidade, tenho só três perguntas. A primeira delas é por que fazer, por que mudar essa metodologia? Embora vocês tenham colocado algumas justificativas, para mim não está muito claro. E eu, pessoalmente, tenho um ponto com isso, porque eu participei da concepção do primeiro modelo, Tiago e eu, aliás, não é, Tiago? E, sinceramente, talvez seja até cuidado de ter participado da construção de um modelo que eu considero muito eficiente. Hoje, pelos problemas que a gente está enfrentando no mercado de curto prazo, talvez a gente esteja confundindo o momento com o modelo estrutural. Então, será que não é isso? Essa é a primeira pergunta. E o segundo é o como fazer. Será que esse método é o mais justo de divisão? E o terceiro é o quando. Então, o quando, justamente pelas razões anteriores, de a gente estar em um momento muito difícil, uma conjuntura difícil, será que é o momento realmente de fazer essa mudança? Eu entendi, o Tiago esclareceu que, mesmo que essa mudança seja colocada, ela não vai ter aplicação agora, isso é um cuidado importante, mas, mesmo assim, eu fico me perguntando se esse é um momento mais adequado. Então, são só essas três perguntas que eu gostaria de ter mais clareza mesmo da proposta. O porquê, o porquê fazer, como fazer e quando fazer. Bom, o porquê fazer. No nosso entender, o mais razoável é o que a gente está propondo. É importante, nesse processo de audiência pública, que vocês, entendendo que o jeito que está é mais razoável, ilustrem com algum outro exemplo onde isso é feito, para a gente perceber se a nossa percepção é que está tão fugindo assim do razoável mesmo. Agora, em uma associação, quando existe um problema de pagamento, e esse problema de pagamento ser dividido entre os associados, esse é o default, o normal é isso. O que nós temos hoje, que é uma diferença em relação a isso. Você pode ter pessoas que não participam dessa divisão, do eventual valor não pago, e, a depender da situação, alguém que, em tese, não tem absolutamente nada a ver com aquilo, por uma questão absolutamente pontual de estar credora em um determinado mês, tem que assumir um prejuízo que os outros, que também poderiam ser afetados, não vão ser. Então, em princípio, por que fazer? A gente entende que a proposta é a mais razoável. Você quer fazer um complementar do... É, assim, ainda na esfera do porquê. Hoje a gente optou por fazer o rateio entre os credores. E aí você diz, e tem uma certa razão, de que parte da gente está discutindo isso agora depende um pouco do que aconteceu no passado recente. Eu tenho acostumado a dizer que a gente chegou em uma situação tão crítica de hiperaquecimento do setor que a gente começou a identificar algumas rachaduras. Então, a questão do rateio, por exemplo, eu começaria, embora a forma lógica de apresentar, é, olha, ratear entre credores ou por voto, o problema principal que a gente tinha era de interromper a inovação. A gente precisava interromper a inovação para ter valores líquidos e certos que permitissem a identificação desse problema entre as partes, para que elas possam ser ouvidas, por exemplo, no âmbito de processos judiciais. Então, hoje você tem uma questão difusa que você não sabe efetivamente quem é o pagador para envolver no âmbito de um processo judicial. E a ANEL atua como procuradora do interesse difuso de uma maneira que ela não consegue atuar eficazmente. Então, é reconhecer. A ANEL e a SSE não defendem esse interesse difuso com a mesma eficácia e eficiência que os agentes deveriam se fizessem parte, ou poderiam fazer se fizessem parte. Então, para mim, a principal motivação é vamos interromper o ciclo de inovação. Essa dívida tem que ser, de alguma maneira, tratada, separada, a cada evento, de modo a permitir a identificação das partes afetadas e as partes afetadas fazerem parte da solução. Porque a gente está criando uma regra para um não pagamento da ordem, como era o histórico anterior, não da ordem atual. Mas, mesmo assim, o histórico anterior não era tão baixo assim. Então, é importante ter uma regra de tratamento disso. E a gente entende que, se existisse isso, não haveria essa escalada de não decisões judiciais, porque não vejo problema nenhum em buscar abrigo no judiciário. O problema é o judiciário não atender às expectativas nossas, da ANEL e de vocês, do setor, de dar uma decisão que pacifique isso, tempestivamente. E ele não consegue fazer isso, porque o assunto é muito complexo e os agentes não estão envolvidos. Com o envolvimento dos agentes, o assunto poderia ter sido resolvido já, ainda que, judicialmente, lá atrás, a gente não estaria discutindo mais nada disso hoje, por exemplo, no caso do GSF. Então, para mim, o importante é acabar com a inovação. Mas, acabar com a inovação, usando, como rateiam, os créditos no mercado extremamente volátil, com fontes que têm sazonalidade, me parece injusto. Então, se eu tivesse que fazer uma inovação e olhasse lá, o mês em que há muita geração das usinas do Rio Madeira, de Belo Monte, ou de eólicas, aí eles iam ficar credores e eu ia alocar essa regra bilateral lá. Então, outro problema, eu sei que tem agentes aqui da área de comercialização que têm uma capacidade muito maior de se manter neutro em relação a isso. Então, você acaba estar rateando entre parte dos agentes e que não tem condições de se proteger. Bem, é razoável que ele use os exercícios de proteção dele. Do ponto de vista específico da gente de comercialização, eu acho que ele, inclusive, gosta disso, a liberdade, a forma como ele atua. Mas, será que essa é a melhor forma para o setor como um todo, você ter agentes que consigam se brindar do risco e outros que têm que tomar o risco naturalmente, inclusive, sem poder precificar, porque esse risco, ele é cumulativo, ele se inova o tempo inteiro? Então, é uma incerteza que não consegue ser tratada. Então, o que a gente resolveu foi, pô, vamos tirar. Ah, vai ter um custo. Vai ter um custo para quem pode se proteger. Mas, efetivamente, é um custo pequeno, dado o tamanho do peso deles. Então, era uma regra que a gente olhou e falou, pô, já tem a regra, já é a segunda etapa. Então, se eu for acabar com a inovação da dívida, talvez seja melhor já caminhar para essa regra. Mas, a cadeia lógica é a seguinte, eu preciso ter uma dívida não inovada, separada individualmente entre credores e devedores, para que a gente possa tratar disso de maneira eficaz do ponto de vista administrativo e judicial. Para eu acabar com a inovação da dívida e ter uma dívida líquida certa, eu preciso bilateralizar. Não é exatamente isso, porque a gente ainda continua liquidando centralizadamente, mas eu conheço os pares. E eu preciso de uma regra justa para fazer isso. Num setor altamente sazonal, nós sugerimos que a regra seja o número de votos, porque ela representa a comercialização média-anual. Então, ela não pega, ela não está sujeita ao ponto da sazonalidade. Bem, esse é o porquê. Agora, o como aí é com isso. O como e o quando são questões pertinentes. Na verdade, o quando foi efeito de uma discussão que nós tivemos recentemente, há poucos anos atrás, desde poucos anos atrás, sobre o processo de garantias. naquele processo de garantias que nós identificamos que, enquanto o rateio for feito do jeito que está sendo feito, muito dificilmente a discussão de garantias iria sair do impasse que estava. Então, foi por causa disso que a gente identificou. Bom, como já tínhamos aquilo avançado até um ponto em que literalmente travou, porque tinham partes de um lado a favor, de outro contra, que não deixavam a coisa andar, a gente identificou que era a oportunidade de começar a rediscutir a maneira de se fazer o rateio. Não tem como, como é um paradigma ser quebrado, não tem como a gente fazer essa discussão de maneira diferente do que a gente fez, que é colocar para discutir publicamente. O que a gente discute agora é qual é a ideia, a melhor ideia, a ser implementada num momento futuro. Esse momento futuro, o doutor Tiago já disse, ele não é futuro curto prazo. Tem até alguma inviabilidade, de, não é tão factível fazer esse negócio agora, mas é uma questão que a gente tem que ter endereçada, partindo do pressuposto que chegaremos lá a um modelo que entendemos que é o mais razoável, e dizer a partir de quando que a chave vai ser virada. Então, é importante, de novo, a contribuição de vocês nisso, para identificar qual que seria, inclusive, o momento mais adequado. É daqui a um ano? É daqui a cinco anos? É daqui a dez meses? É daqui a dois meses? E, em paralelo, a discussão que tem hoje de grande monta, associada ao GSF, ela está ocorrendo. A nossa expectativa não era de que isso estaria ainda em discussão até agora, mas está. De qualquer maneira, tem uma discussão em paralelo andando sobre esse tema. E o que a gente podia, idealmente, é abstraindo dessa quantidade de dinheiro que a gente tem hoje, qual seria a melhor solução, e, a partir daí, identificada essa melhor solução, o quando o melhor momento para aplicar. Mas, quanto ao momento de discussão, a gente entendeu que agora era razoável, considerando essa nossa discussão, até algum tempo atrás, sobre o processo de garantia. O como a gente vai discutir efetivamente durante a audiência pública. O importante é que haja um entendimento do porquê. O como, todo mundo estando no mesmo patamar de entendimento, a gente pode chegar em uma forma melhor, operacionalmente, do que é que a gente propôs. O quando, aí são dois quandos. Ele vai começar a vigir quando a gente resolver o problema atual, porque, senão, a gente fica dominado por ele. Agora, o porquê começar a discutir agora? A gente tem um problema de fluxo. Há uma previsão, eu acho razoável, de uma grande aceleração regulatória, a partir do ano que vem, se a gente conseguir fazer as reformas em discussão no setor elétrico. Então, em fazendo essas reformas, vai haver quase um dreno, um buraco negro, um vórtice sugando os recursos da agência para pautas que vão estar determinadas em lei e com prazos. Seis meses para isso, quatro meses para aquilo, um ano para aquilo. Então, a gente vai se dedicar a isso. Tentar resolver um problema hoje, embora seja, pareça meio loucura, e deixar ele pronto para aplicar lá na frente, é a janela de oportunidade que a gente tem. Além disso, do ponto de vista mais egoístico, vai haver uma transição muito forte de diretores da ANEL. A gente começou, já teve o fim do mandato do diretor Jurosa, agora em janeiro termina o do Rave, em agosto, acaba o meu, o do André e o do Romeu. A equipe que está aqui gostaria de conduzir algumas coisas. Então, por mais inoportuno que pareça discutir uma forma de rateio com uma inadimplência de bilhões sobre a nossa cabeça, é agora, ou seriam outras pessoas, seriam, no futuro, em que a gente enxerga com a necessidade também de outras agendas muito premente. Então, é assim, o que eu podia fazer era acelerar o processo, dar discussão e deixar um hiato, um gatilho para deixar a vigência lá na frente. Mas, quando agora a pertinência é essa, vai haver uma aceleração regulatória lá na frente e vai drenar todos os nossos recursos. E essa equipe hoje que está na direção da ANEL gostaria de debater esse assunto antes de passar o bastão. Para. o que é oportuno aqui, por ser uma reunião técnica, então, que eu estou me sentindo muito à vontade de falar tecnicamente e colocando mais uma posição mais pessoal, técnica, eu discuto bastante com os associados, mas a gente ainda não está, a gente primeiro vem entender para depois discutir, mas o meu ponto é o seguinte, o porquê fazer. Eu tenho um histórico na minha cabeça quando você retira a questão da conjuntura da inadimplência na CCE, a GSF e essas questões que nós estamos enfrentando, e até do período que passei na CCE, que foram bons cinco anos de minha vida, eu me lembro que esse não era uma questão tão preocupante, o nível de inadimplência. Então, eu não tinha, não está claro para mim que essa inadimplência seja algo tão preocupante, e o ponto da inovação, você tem razão, é um ponto importante, mas, quando esse desenho foi pensado e as várias formas de rateio, essa questão foi muito bem refletida. E o que me preocupa é você, o Júlio disse, olha, trata-se de uma associação, então, parece justo dividir aquele custo, aquela inadimplência com uma associação. É uma associação que presta outros serviços, que muitos associados que estão lá, e eu não sei hoje, Jari, mas talvez dois mil agentes, sete, pois é, olha só, dois mil só de consumidor. E daí, essa associação que tem um número grande de agentes, e tem alguns agentes que utilizam muito mais daquele clube, é um clube muito frequentado, um clube de alto nível, muito bem frequentado, e os agentes que usam mais o clube, que são os caras que realmente operam, que ganham, que perdem, eles hoje pagam essa conta, geralmente, a conta está paga, e aqueles que não frequentam tanto o clube não pagam essa conta, porque é uma conta específica, mas pagam a mensalidade anual. Então, não me parece justo o fato de eu pertencer àquela associação, eu já saí pagando. E aí vem a questão da financiabilidade, que me preocupa, quando vocês mencionam a questão da incerteza. E eu, a gente, que faço um contrato, que vou ao banco, faço financiamento, emito um adbênture, um adbênture, eu estou operando ali naquele mercado. Como é que vai ficar essa minha situação de financiamento? Eu estou exposta a um risco que eu também, a um problema ou inadimplência que talvez eu não esteja nem causando, que eu não estou operando. É só para refletir. Esse ponto, para mim, ainda está muito difícil de responder para optar pelo como. E a gente já está discutindo o porquê e o como ao mesmo tempo. O que me parece é que o porquê, a razão pela qual você quer mudar, não seja suficientemente forte para explicar o como. Esse é o ponto. Então, a visão técnica de Elbia. A gente ainda está num processo de construção. A gente agradece e acho que faz parte da ideia de hoje ter já essa conversa um pouco franca. Bem, algumas coisas dependem até da forma como você enxerga, se é um risco sistêmico ou se é um risco de negócio. A nossa proposta diz que isso é um risco do sistema. Então, portanto, ele é rateado por todos. E uma coisa que nos incomoda e você mencionou é que hoje você pode estar numa situação de credor, ter um cliente que te paga e estar sujeito a não receber porque o cliente de outra pessoa ou, às vezes, porque o mercado é muito interessante, a questão de você estar em débito ou não não depende nem de você ser cliente. Às vezes, você é um gerador que não performa. E aí, essas coisas começam a gerar liquidações em relações de credor e devedor que não são tão transparentes e o risco não é tão controlável. Então, se você tem um risco não controlável, é mais justo distribuir no sistema ou é mais justo distribuir na parte do sistema? Efetivamente, a NEL não sabe. Por isso que a gente está fazendo audiência pública. A audiência pública é de verdade. A gente tem uma proposta que julga ser melhor, mas vamos ver ao final dela como é que a gente conduz isso. Mas são dois problemas diferentes, três, na verdade. Alguns incentivos à judicialização que a gente identificou, alguns problemas com juros, parece que a gente está tão focado nesse problema que está esquecendo do detalhe, é importante lembrar dele. Tem o problema da inovação da dívida e tem o problema do rateio da dívida. São três coisas num pacote só. Mariúto, da Petrobras. A Petrobras também parabeniza a NEL pela coragem de discutir esse tema nesse momento e contribuindo um pouquinho na questão se é o tempo. A Petrobras já contribuiu nesse tema aqui para a NEL desde 2012. Então, não tem a ver com o problema atual do GSF que a gente sabe, nunca teve nenhuma pretensão que esse problema fosse resolvido com alteração da forma de rateio. Também, o porquê, a gente, desde 2012, apesar de a NEL de Implência ser pequena, mas a gente acaba ficando com uma parte muito grande. Então, incomoda, sim, o agente termoelétrico se fazer o rateio pelos votos já causa esse problema para os agentes que estão entrando agora nesse rateio. Já é um problema e a gente sabe disso. Imagine para aquele agente que tem uma, fica exposto àquela NEL de Implência de forma rotineira e grande. A Petrobras já chegou a contribuir com 35% da inadimplência e não pagamento, não só a inadimplência, o não pagamento como muito bem colocado pelo diretor Tiago, 35%, sendo que no mercado a gente tem uma proporção de 3% do mercado. Então, refletindo sobre isso, que a gente tem que ver se é justo esse risco sistêmico ser imputado a poucos agentes e normalmente os agentes geradores termoelétricos que acabam ficando bastante expostos nesses momentos de PLD alto, onde o problema se configura com mais força. Mas a nossa dúvida, que a gente gostaria de esclarecimento, a nota técnica passa muito rápido para esse ponto e nos preocupa que é a questão da bilaterização dos créditos, bilateralizar os débitos. Como é que isso é feito? Isso aí vai ser colocado, identificado, o credor e o devedor, eu acho que isso é positivo, mas a gente acha perigoso se em algum momento a gente está pensando em tirar esse débito da CCE. Eu acho que esse débito tem que ficar na CCE, controlado pela CCE, e se lá na frente, quando uma liminar cair, aquele agente não pode ter preferência para quem ele vai pagar, porque ele vai ter vários devedores, ele tem que pagar na CCE e se ele não pagar tudo, que isso seja rateado pela proporção, ou ele não ter a possibilidade de escolher qual débito ele vai pagar. É isso que a gente entendeu, a gente gostaria de confirmar. E, se não pagar, sofrer todas aquelas penalidades de desligamento que já são previstas na regra de comercialização. A gente gostaria de saber se é isso mesmo que está sendo proposto. Talvez não tenha ficado muito claro, mas na proposta de resolução, ela trata como a CCE vai representar esses agentes, esse coletivo de associados que se tornam credores face de alguém que ou está com uma liminar ou simplesmente é inadimplente. Então, essa metodologia está lá, razoavelmente clara. A questão dele selecionar o crédito, a ANEL não pode criar um privilégio de crédito que não seja de vigor em lei. Então, o que acontece? Para ele voltar para a CCE, ele vai ter que pagar todo aquele débito que foi pago pela associação. Agora, ninguém vai poder impedir dele, numa ação judicial, pagar um credor, fazer um acordo privado. É impossível a gente impedir que ele faça isso. Agora, se ele não paga a todos, para votar para a CCE está comprometido. Então, são coisas distintas. Sim. Sim. A CCE, a questão de ser bilateral ou não o débito, a CCE vai representar a coletividade dos associados em juízo. Ela vai ser obrigada a fazer isso, a não ser que alguém queira litigar com o seu próprio advogado. É uma questão de facilidade, porque seria impossível, inclusive, todos os associados entrar com municípios de consórcio em uma ação. Então, esse mecanismo já está lá obrigando a CCE a fazer isso, porque seria impossível ser de outra maneira. A gente diz que bilateralizou e apartou, a gente apartou do MCP. A gente não apartou da CCE. Oi, boa tarde. Sou Solange, da EDP. e, na verdade, eu tenho três dúvidas também. Uma delas é se essa forma de mecanismo de incentivo não pode gerar até um incentivo contrário aos agentes. Primeiro, porque aumentaria muito a incerteza para o bom pagador. E isso pode até levar a mais liminares para a ordem de recebimento. Outro tipo de incentivo contrário, será que ele não poderia retardar o prazo para recebimento e não poderia incentivar até o menor número de operações na comercializadora, porque o número de votos dela é por operação? Essa seria a primeira dúvida quanto ao mecanismo de incentivo. A outra dúvida é sobre a operacionalização. Quando o pagador, quando o devedor pagar o que ele deve, como que ele vai devolver? Vai ser a partir dos votos, na data, quando ele deixou de pagar, ou vai ser na data atual? Será que isso não está trazendo até uma complicação a mais para o modelo? E a última pergunta é por que não explorar mais a alternativa da criação de um sistema robusto de garantias, ao invés de tentar, às vezes, propor uma solução mais paliativa? Vamos lá, vamos um pouco calma. Os efeitos colaterais, eles têm que ser identificados agora nessa etapa. Então, eu convido a EDP, se ela tem esses receios, que nos mostre em situações possíveis, na forma do texto de contribuição, de quando que isso poderia ocorrer. Tratando aqui de comportamento de agentes, é, de fato, possível que eles caminhem de um lado, mesmo a gente tentando incentivar para o outro. Mas a gente entende que é exatamente o oposto. A gente está retirando os benefícios de um comportamento e partindo do pressuposto de que vão, pelo menos a grande maioria, agir de boa fé. É claro que, se você deixar um incentivo errado, mesmo de boa fé, eles vão caminhar para aquele lado. Então, a nossa preocupação é em relação a essa. Em relação às formas da divisão do voto, a nossa ideia é que elas sejam estabelecidas, o valor delas, por mês. Então, você vai separar o valor e vai dizer quem é o credor, quem é o devedor, por mês, e essas contas vão ficar guardadas, mês a mês, e vão ser corrigidas. Então, na hora que você tiver que pagar, você vai pegar todo aquele valor, mês a mês, na proporção dos seus votos naquele mês, e você vai trazer e vai pagar em reais. Você não faz um novo rateio. Na hora de... A ideia é essa. Quanto ao atraso do pagamento, a forma como a gente propôs, e eu sei que a CCA acha que está até muito arrojada, ela resolve tudo no mesmo mês. E, mesmo que divida em dois meses, tem sempre as duas etapas. Tem o dinheiro do credor e tem o dinheiro do voto. A gente não acabou com essa etapa. O que a gente fez foi dizer que, em vez de esperar o agente ser desligado, nós vamos tirar essa dívida do mercado de curto prazo e jogar para um outro âmbito da CCA. Então, essa regra já existia, só que ela só ocorria em caso de desligamento. E aí você tinha uma dívida renovada todo mês. A gente está falando assim, não quero mais renovar. Essa dívida, ela vai para o lado. Ela vai para o lado, eu esqueci de mencionar, mas isso é um dos porquês também. Um agente entra hoje na CCA, ele herda uma conta absurda. Se ela já tivesse sido apartada, ele entrava com o mercado limpo. Então, isso é uma outra razão pela qual precisa ser interrompido o sistema de inovação. A questão de garantias corre em paralelo. A gente pode ser colocado no âmbito do IR, talvez a gente tenha falado, não fazer nada, trabalhar só com garantias, ou trabalhar dessa forma. Mas a gente acha que, na verdade, essa ação nos fortalece no caminho do que a gente pretende de garantias robustas. Resolve alguns problemas de conflito de interesse que a gente tinha na hora de estabelecer as garantias. E sobre os comercializadores, me parece que eu não entendi o quanto você falou que é por operação. Ela é por energia, comercializada. É, hoje não é assim. Por energia. Aí, tudo bem, o número de operações comercializou, mas é volume de energia. Eu acho que é igual a todo mundo. Se alguém vai comercializar menos e vai votar menos, deve ser menos onerado também. Me parece razoável. Se a regra de voto não é equitativa ou não é justa o suficiente, pode até se eventualmente discutir a regra dos votos. Mas a regra dos votos é a regra pela qual o quadro associado exerce o seu poder dentro da associação. Então, parece justo, nessa medida em que ele exerce o voto, que ele arque com o ônus correspondente. tanto para um lado quanto para o outro. Boa tarde. Bom, primeiro, eu queria para... Alexandre da Bracel. Primeiro, eu queria parabenizar a Anel por essa reunião técnica. Acho que é muito importante. Acho que a abertura já tranquiliza muito o mercado. A gente tinha tido uma reunião do FASE com o Tiago, com toda a equipe no mês passado. e eu acho que essa tranquilidade, que, pelo menos, esse passivo que a gente tem do GSF e IA, de inadimplências também do mercado de curto prazo, quase em um bi hoje já, de inadimplências no mercado de curto prazo, que não é o que está sendo discutido, a discussão é uma proposta para frente, acho que isso traz uma tranquilidade para o mercado. Um ponto que eu queria colocar aqui do comercializador, que eu saiba, o critério de votos na CCE é para a energia comercializada, o mega-alt-hora comercializado, independentemente da categoria. Então, o mega-alt-hora é vendido pelo gerador, pelo comercializador, pelo consumidor livre, e ele contabiliza votos da mesma forma dentro da CCE. Então, eu não vejo essa diferenciação entre categorias, ou injustiça entre categorias, algo que pode ser discutido, mas, a princípio, também não enxergo isso. Em relação ao que foi citado do comercializador, que ele é a categoria que mais beneficia dessa regra hoje, porque ele pode ajustar a sua posição, eu acho que a gente tem que... Não é tão simples assim essa análise. Vamos lá. Primeiro, que para o comercializador estar longa na CCE, é porque ele tem um contrato de compra que ele tem que pagar. Então, ele também tem uma dívida para pagar, assim como o térmico tem um CVU, assim como os outros agentes têm seus custos de geração, o comercializador tem seu custo de compra de energia. Então, o fato de não receber na CCE também afeta a saúde financeira do comercializador, assim como qualquer outro agente. Segundo, que não são todas as operações do comercializador que ele tem essa possibilidade de ficar short, ficar long. Lembrando que a regra de lastro no mercado livre, ela é pela média móvel dos últimos 12 meses. Então, muitas vezes, você tem que comprar um contrato e deixar liquidar a PLD mesmo, porque senão você vai tomar uma penalidade de lastro no 13º mês. A sua operação típica é comprar um contrato e deixar liquidar a PLD. Você é obrigatoriamente credor nessa situação. E, terceiro, que quando você tem a opção de vender um contrato para sair da posição de credor, você tem um custo. Os prédios negativos, hoje a gente tem várias indicações de preços que mostram esse prédio negativo, que é justamente o custo que o comercializador está pagando, os agentes do mercado estão pagando, para sair desse risco de inadimplência na CCE. Então, também não é tão simples assim. Se a gente for olhar friamente, pontualmente hoje, não é a análise que a gente faz na Bracel, mas a grande parte dos créditos dos represados hoje são nossos, dos comercializadores, porque a gente está sem eliminar. A gente recebeu 16% dos créditos na última liquidação. Então, se a gente estivesse olhando só para o nosso umbigo para receber, se a gente tivesse a conta, talvez até fosse melhor para a gente esse critério que está sendo proposto. Mas não é essa a análise que a gente faz lá. Um outro ponto que eu queria colocar, e eu acho que esse talvez seja a grande discussão aqui da audiência pública, é essa questão da inovação. Se hoje a gente tem um problema de valores que não são pagos ou por inadimplência ou por liminares, e que nem a CCA e o Anel, em nome de todos os agentes, conseguem ir atrás do cara para fazer o cara pagar, será que eu, individualmente, que posso ter uma conta pulverizada de centenas de reais, talvez, vou conseguir, na Justiça, cobrar o crédito desse caso? Será que realmente isso vai ser o mais eficiente para ir atrás desses valores que estão em aberto? E aí, então, me parece que a gente está atacando o efeito do problema que a gente tem no setor, que é o rateio de inadimplência, ou quem arca com essa inadimplência, e não a origem. E aí, basicamente, a gente tem, hoje, falando, 90% do problema é o GSF, que a gente espera que saia em breve uma solução para esse problema, e também um outro problema que tem se atacado, que são ali duas ou três distribuidores que estão inadimplentes, eu não sei se com a CDE, com a privatização, a gente vai resolver esse problema, mas que é um problema crescente também. Tirando esses dois fatores, hoje, do mercado, a inadimplência está em torno de 0,4%. Então, aí eu volto à questão do timing da discussão, porque é muito difícil a gente, embora a NEO tenha sinalizando que é para frente, não está em discussão o que está em aberto hoje no mercado, é muito difícil os agentes, as associações em si, separarem essa discussão, façam o rombo que tem hoje no mercado, e que está aumentando exponencialmente. De julho para... De agosto para setembro, a gente aumentou em 1,2 bi, nessa última liquidação, mais 1,1 bi. Então, está aumentando 1 bilhão por mês esse passivo na CCE. Mesmo se aplicando para frente, se não se equacionar esses problemas, tanto do GCF quanto das distribuidoras, esse passivo vai continuar aumentando, e a gente vai ter um volume excessivo para ser rateado. Então, o timing, por isso a gente questionou muito, no início, o timing dessa discussão, porque é muito difícil separar, é igual discutir a regra de republicação do PLD, que a gente espera também que seja mudada em breve, quando você tem uma eminente republicação ali na frente. Então, é difícil os agentes separarem essas posições. Eu não disse que os comensadores se beneficiam, disse que eles têm melhores condições de se proteger, e, evidentemente, eu mencionei ter um custo dessa estratégia. Então, na verdade, eu acho que é melhor para todo mundo mesmo, mas depende da avaliação de cada agente. Na verdade, não é nem cada associação, porque dentro da mesma associação, eu entendo que tenham estratégias de agentes bem diferentes. Mas a ideia, Alexandre, é a gente apresentar uma regra hoje para tentar conviver com o 04. Mas o 04 é 04 de alguns bilhões. E isso pode ficar 35%, 40%, às vezes, em cima de um único agente. A gente está propondo uma regra para isso. Em relação à ideia de nem a CCN e a ANEL conseguir defender, e talvez você fracionado, a gente quer dar um rosto para a dívida, mas a gente está colocando a hipótese de, em você fazendo parte e tendo um rosto, você nominar o seu advogado, como o Kugler disse. Mas continua isso no âmbito da CCN, a CCN e a ANEL vão defender. Mas eu vou te dizer, é muito ingrato para a gente despachar com o juiz e ter um agente concreto dizendo que quebra se pagar, e do lado de lá é um rosto difuso, apagado, em que eu não consigo dizer, olha, tem empresa X, tem empresa Y, e eles vão quebrar também. Esse é um jogo de soma zero. Não tem como você não pagar e todo mundo receber. Mas, como eu não tenho um rosto, e o juiz fala assim, não, mas quem não vai pagar? Aí você fala assim, não, é o MCP. Já complicou, porque é uma sigla. Ou é o MCP ou o MRE. Aí ele fala, joga no MRE. Não, mas tem um eliminar que não deixa pôr no MRE. Ah, então, aí ele não decide. Ele simplesmente fala, suspende o pagamento, enquanto eu vou pensar em qual letra eu coloco. Agora, imagine que a gente chega lá e fala, olha, empresa A, empresa B, empresa C, elas estão deixando de receber X. Isso eu conheço, porque eu sou regulador, representa 10% do EBITDA da empresa. Eu ganhei argumento para te defender. Agora, se é um rosto difuso, a gente não consegue, a gente está perdendo essa luta. Mas, veja, ao mesmo tempo que eu digo que eu não quero ratear a inadimplência do GSF, eu quero evitar que ela volte com outro problema, porque o GSF, quando veio, a gente não sabia que ele vinha. Existia um contrato, existia uma regra, e funcionou assim durante 20 anos. E, quando ele veio, o tempo de decisão de um órgão público, que é feito para ser devagar, que é para proteger os administrados das maluquices, de quem está sentado na cadeira, é feito para ser lento. Quando a gente decidiu resolver, já não dá mais para resolver. E, quando a próxima onda vier, vai ser igual. Quando a gente conseguir resolver, já vai ter somado algumas centenas de milhões de novo. Então, a gente precisa ter uma regra em que evite a suspensão dos efeitos. E as decisões judiciais, quando forem inevitáveis, que sejam rápidas. Porque eu acho que, quando a gente discute reduzir a judicialização, é reduzir o tempo da judicialização. Porque, eventualmente, vai ter que ter recurso ao judiciário mesmo, a gente aceita isso, sem levar o litígio para outras esferas. Então, não vejo nenhum problema em disputa judicial, desde que o juiz fosse capaz de entender a dor que causa a decisão para os dois lados, e aí, conhecendo as duas dores, os dois direitos, poder decidir. Agora, se você leva um direito e uma dor e a outra na edfusa, a causa está ganha. Não tem chance da Anel ganhar essa disputa. Mas é por isso que a gente quer bilateralizar. Essa seria a razão. Oi, boa tarde a todos. Sara, CPFL Renováveis. Eu tenho uma dúvida. O não pagamento da parcela do rateio da inadimplência, ela vai dar início a um processo igual um agente que fica inadimplente no MCP, como, por exemplo, desligamento, penalidades? E, se sim, isso é regulatoriamente forte e previsto para não dar início a uma nova onda de judicialização? Então, por exemplo, eu paguei a minha parcela do mercado de curto prazo, estou tendo que pagar uma parcela de um rateio de inadimplência que não me pertence. A questão de peticionar em juízo, ela é livre, não há como isso ser cerceado de qualquer maneira. Pode ser uma tese, estapa fúrgica, qualquer, como essa. Eu estou em uma associação, mas acho que eu não tenho obrigação de contribuir com a minha parcela dentro da associação. Enfim, esse direito não tem como cercear. Agora, quando o débito do rateio não é pago, inicia-se o processo de desligamento. A única diferença dos demais débitos é que, se o débito originário for pago pelo associado, o encargo moratório não incide sobre o rateio, aquele que deixou de pagar no rateio. Mas ele inicia o processo de desligamento. Em regra, vai ele e o devedor originário do débito para o processo de desligamento. Ele responde subsidiariamente. A cobre aí, o... Em algum momento, o devedor paga o BNCP? Sim, será informado, a CSEC vai controlar isso. E aquele que não pagou o rateio volta automaticamente ou não? Qualquer um que não pagou o originário e paga, volta, o rateio, se for pago a débito originário, também. É porque ele vai deixar, aquele débito vai deixar de existir. Ele é subsidiário, por isso. Entendi. Tá, obrigada. O encargo moratório, que é o que ele está comentando aqui, ele é devido, mas se for pago pelo devedor originário, está quitado. Boa tarde a todos. Eduardo, da eletronuclear. Eu queria saber o tratamento que vocês vão dar para especificidade. A eletronuclear, ela tem legislação específica, tem capítulo à parte sobre a inadimplência das cotas de regime nuclear. No nosso caso, no caso de inadimplência de alguém que não paga a sua cota, nós assumimos a dívida, e aí nos gerou a dúvida sobre como a eletronuclear iria operacionalizar esse tipo de rateio no mercado de curto prazo. Então, para nós, ficou muito claro como que isso funcionaria para a gente, nessa situação. Sinceramente, é um problema muito específico que eu não sei te responder. Agora, a gente vai ter que dar uma olhada na natureza de, por exemplo, o Eletrobras e Itaipu, como é que é? Mas acho que é representada por um agente, não sei. Você atua diretamente no CCR ou é representada pelo Eletrobras? É diretamente no CCR. A gente vai dar uma olhada lá, como é que é isso. Mas, assim, a ideia geral é que, se conseguir criar uma regra que não tem que tratar especificidade, essa regra é melhor. Se a gente começar a criar especificidade por uma questão de princípios, aí todo mundo tem a sua especificidade, aí a gente não tem regra no final do dia. Mas, se for muito específico lá, a gente dá uma olhada nisso. Está bom? No caso da eletronuclear, que é tarifa por custo, é um pouco mais complicado. Tem uma observação sobre isso. Otávio, se quiser explicar melhor sobre aquele trecho, e até agora ninguém falou nada da nota, que é o de refletir o que é exatamente o MCP, e se não deveríamos separar alguns dos encargos que hoje estão entranhados no MCP. Porque a nossa ideia original era de já deixar algumas das coisas que hoje estão entranhadas lá, um pouco mais separadas. Mas não conseguimos chegar em alguma coisa muito razoável. Por isso que a gente colocou lá uma coisa bem filosófica de que isso tem que ser melhor discutido. Otávio, se quiser alguma coisa... A gente está com dúvida também com relação à operacionalização da... Tem uma parte que é cota, e a outra, em tese, inclusive, a Angra 3, seria a reserva. A reserva já tem um tratamento específico. Agora, a cota, eu teria que dar uma olhada lá. Eu queria só fazer um comentário, quer dizer, eu entendo a preocupação aqui do colega, agora, o meu associado já não está querendo entrar no rachunjo. Se ele entrar no rachunjo com a cota maior, porque alguém vai ter uma especificidade, também não seria justo. Então, acho que a gente tem que olhar aí, acho que todo mundo tem suas especificidades, agora a conta, então, que o comprador dessa energia pague, se eles não vão pagar, não pode ser o nosso associado. Alexandre, é só para... É porque, por exemplo, ele está na CCEP pós-da-Coné, que tem um caft lá específico, então, ele já paga diferente do que você paga, por exemplo. E a questão é, por que a gente deixa isso entranhado do jeito que está hoje, junto ao MCP? Tem lá suas razões, existe uma parte do dinheiro... Tem suas razões. Idealmente, o que deveríamos é ratear a conta MCP, de modo a tirar aqueles que não deveriam estar entranhados do jeito que está hoje. A nossa dificuldade foi em saber exatamente onde estabelecer essas fronteiras. Então, especificidades já existem. Eles já pagam de forma diferente. Apesar de hoje, do jeito que está proposto, a única forma de rachar lá é pela quantidade boa. Alexandre, a tua proposta talvez seja muito boa. Se ele vai para a Coné, e o resultado da liquidação do MCP vai para a Coné, então, o resultado do rateio do MCP pode ir para lá. Mas a gente precisa conhecer as especificidades para depois tratar. Mas a ideia é ter uma regra com menos especificidade possível. Se for inevitável, a gente trata. Para dar um pouco de segurança para os dois. A ideia também não é de sair buscando específicos para tratar igual. Agora, se ele não tem resultado nenhum do MCP para ele, é tudo da Coné, quer dizer, se ele não tem um ônus, se ele não tem um bônus, o que vai ficar com ônus? Não, não, entendo. É só fazer esse alerta. Só um ponto que eu queria comentar, minha fala inicial. Como eu estava dizendo, a gente talvez esteja atacando o efeito e não a causa. Por que a gente não pensa num aprimoramento do modelo de garantias? A CP33 falou em chamada de margem diária, o decreto já permite a redução do prazo de liquidação. Porque, enquanto a gente tiver um modelo de garantias, em que eu deixo a gente abrir a posição para depois chamar garantia. Se ele não chamar, eu corto o contrato, que foi uma medida muito positiva, mas pode não resolver. Enquanto eu deixar um mês acumulando débitos lá na CCE para liquidar mensalmente, dali a 45 dias, eu acho que potencializa muito os volumes envolvidos e, nisso, o potencial de judicialização. Então, se a gente trabalhasse para uma redução desse prazo, uma liquidação semanal, diária, eu acho que seria muito bem-vinda também para reduzir os volumes que vão para a liquidação e, com isso, reduzir o potencial até de judicialização, de motivação para a judicialização. Marcelo Loureiro, ABAP. Inicialmente, obrigado pela oportunidade dessa discussão. Dá para perceber que é uma discussão ampla e com vários desdobramentos. Cada gente recebe isso de uma forma bastante diferente. Mas a minha dúvida é em relação à questão da proposta de mora e multa sobre o valor não pago, mas protegido por ação judicial. Não é inadimplência legítima, é o não pagamento por ação judicial. Pelo que a gente entendeu, a ideia é fazer com que os dois casos, a inadimplência legítima e o não pagamento protegido, tenham o mesmo juros de mora e também a mesma multa. E eu entendo também que isso é uma forma de evitar com que algum agente use a saída judicial para se alavancar. É quase que um financiamento, poderia ser visto como quase que um financiamento. A proposta é essa mesmo? E o juro, a multa também seria, poderia ser aumentada até 5. Mas, Marcelo, é mais ou menos isso. O que a gente não gostaria é que tivesse um incentivo a você litigar, mesmo sabendo que não tem direito. Se você acha que tem direito, que tem uma chance de ganhar, lá no final você não vai pagar nada. Então, os juros eram indiferentes. Tem direito, eu vou ganhar. Agora, se você acha que tem uma chance enorme de perder e você vai só porque é mais barato, acaba criando um incentivo a esse comportamento. É um comportamento oportunista, mas a gente incentivou. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, não é um custo a mais, é o mesmo custo. Se você perder a decisão judicial, é porque você não tinha direito. Se você não tinha direito, que pague o mesmo juros de quem não tinha direito desde o começo, mas não judicializou. Então, a ideia aqui é o seguinte, é não criar incentivos, é deixar o campo plano. De qualquer forma, claro, eu entendo perfeitamente, criar um incentivo para alguém que já entende e não tem o direito, esse cara é o que está em vigor. Eu não entendo que seja isso, não. Mas é, é o que está em vigor. A gente não está dizendo que todo mundo que entrou com a ação, entrou a ação sem ter direito. Eu imagino que isso seja quase zero. Está dizendo que o incentivo para isso existe. Sim. Mas, de qualquer forma, a liminar, ela diz, pela liminar, o juiz diz que ele tem direito a não colocar o dinheiro naquele momento. Bom, mas vamos onde eu quero chegar. Faz sentido a gente não incentivar o cara a buscar uma saída maluca via judicial. Mas também não faz sentido a gente desincentivar ele a fazer isso integralmente. 1% ao mês, mais 2% de juros, de multa, isso fecha, vai fechar 15%. Mais 5% de inflação, dá 20% em um ano. Parece um desincentivo bastante forte também para alguém buscar alguma coisa que nenhum de nós pode presumir se é justo ou não. A gente tem um problema de limites legais, na hora que fixou isso. Mas a Assembleia da CCE pode alterar os juros dentro do limite legal, a gente colocou isso lá. A gente, por enquanto, está dizendo que tem que ser igual. Só isso. A visão é que a gente alterou a visão. Antes a visão era de quem estava pagando. A gente está com a visão de quem não está recebendo. Essa que é a diferença. E de onde a gente tirou essa percepção? Da questão do GSF associado a quem repactou no mercado regulado. Então, existe até hoje uma disputa sobre quais valores devem ser pagos versus quais valores devem ser recebidos. Porque o credor não recebe o mesmo valor que ele entendia como devido. E o devedor não deve o mesmo valor que o credor entende como devido. Então, o que a gente está fazendo é deixando igual. Então, se vai ser, como está lá, os até 5%, que é uma questão legal, pode ser definido em Assembleia, qualquer valor, a importância é que fica igual para o credor, quem vai receber, e aí eu não estou dizendo nem de onde vai vir o dinheiro nesse momento. Vai vir o dinheiro é de outra coisa, é de outro ponto da resolução. Ele vai receber o mesmo dinheiro. Seja a razão uma inadimplência, seja a razão uma discussão judicial. Então, você, para o credor, deixa neutralizado. Aí a questão do devedor, que ele disputa, se ele está lá na justiça disputando ser ou não devedor, se a decisão for, você não é devedor, você não é devedor, não paga nada. E aí alguém vai ter que arcar com aquele valor. Se a decisão judicial inovar e já dizer quem paga, excelente, está feito. Se ela mantiver do jeito que está hoje, aí entra na discussão de como isso tem que ser rateado. Mas, de novo, isso se aplica não só para o caso hoje, que tem bilhões, mas para qualquer situação. E outra coisa, uma decisão até que precede isso. A gente acha importante ter esses valores na norma, porque, do contrário, o juiz pode arbitrar, vai decidir o numérito, deve ter uma segunda disputa sobre qual é o valor, o que demora a execução do pagamento e que pode, inclusive, levar a um risco adicional para os dois lados, em relação a qual seria a correção desse valor. Então, a gente acha por bem ter e fazer referência ao outro juros, que aí está definido já normalmente, que tem os limites legais. A gente quer que seja igual. Mas, se não é igual, nós entendemos que é neutro, que nem atrapalha, nem incentiva. Faz todo sentido constar na resolução, eu entendo perfeitamente, mas eu peço que vocês reflitam um pouco sobre o sentido de ser tratado da mesma forma. Porque tem uma questão importante aí, que é, claro, não queremos que se tenha judicializações no futuro, faz sentido, ninguém quer, ninguém quer, absolutamente ninguém. Mas a gente também não quer que haja um desestímulo a você buscar uma solução judicial via penalização regulatória. Não pode ser observado dessa forma, e pela uma continha simples, em um ano dá 20%. 20% é maior do que o tira de qualquer projeto. Pode ser perigoso, pode ser até mal visto, para falar a verdade. Marcelo, só esclarecendo, não existe um desestímulo à judicialização, porque, na verdade, se ele obtém uma liminar e a sentença de mérito diz que ele não tinha o direito, o valor é devido. O valor tornou-se devido aquele tempo todo. Então, ele simplesmente está tendo condições de igualdade e qualquer outro que deixou ele pagar. Não haveria diferença. Eu não estou favorecendo nem prejudicando ninguém nessa medida. E a liberdade lá de ir a 2% até 5% por decisão da Assembleia, é uma decisão dos credores, que afeta todo mundo também, não há uma discriminação entre eles. Então, essa discriminação parece que não existe. Lembra também, de novo, olhando o lado do credor. Esse credor também tem uma tira, ele não está recebendo aquele dinheiro e, em um ano, não receberia nada. Ele teria que buscar algum financiamento e teria dificuldade no financiamento que ele tem, se for o caso lá de ainda em fase de financiamento. Só para responder a pergunta, a dúvida da eletronuclear, aqui pela resolução 530, já tem o tratamento da cota da eletronuclear. Então, ela transfere todo o efeito do mercado por prazo para a distribuidora. Então, a distribuidora já assume hoje todo o efeito financeiro do MCP associado a essa contratação. Então, a gente não propôs nenhuma alteração com relação a isso. 530, 2012. Boa tarde. Meu nome é Elida, Brasil Comercializadora. O que fica aqui, a dúvida, dois pontos. A questão do rateio, eu acho que concordo com a Elvia, do jeito que é feito hoje, é um jeito correto, mas, enfim, eu acho que o debate está tendo, porque aumentou muito o volume financeiro da liquidação do curto prazo. Então, eu acho que a gente tem que identificar se o mercado de curto prazo era para ser isso, esse volume todo. Mas, talvez, aquela parte da proposta, o que está lá, filosófica, o que é o mercado de curto prazo, eu acho que a gente tem que entrar um pouco mais nisso para saber o que entra hoje, a liquidação financeira do agente, na CC, ela não vem só de compra e venda de energia, ela tem encargos, ela tem outras contas que ficam ali e eles deixam de pagar. Então, ou seja, hoje, o consumidor final, ele tem a obrigação de contratar 100% do lastro. Então, vamos trabalhar com o consumidor, o cara, quando ele sai do mercado cativo, do mercado livre, ele quer ter o menos trabalho possível. Então, ele vai fazer a contratação dele direitinho, vai ficar zero lá na CC, não vai ficar no mercado de curto prazo e tudo mais. E aí a gente vai penalizar esse cara que trabalha certo. Assim, vai ser parte da regra do jogo, talvez isso seja um desestímulo à migração do mercado de curto prazo, porque os consumidores, eles não querem tomar esse tipo de risco. Então, isso pode ser uma troca. E um segundo ponto é, a partir do momento que a gente está discutindo o mercado, separar hoje o que é junto, lastro e energia, será que há momento de discutir MCP agora ou depois que a gente tiver uma decisão se vai separar o lastro e a energia? Porque pode ter, pode mudar muito a nossa concepção de liquidação financeira que a gente tem hoje. Um outro ponto que me preocupou na nota técnica é a questão da compra de energia pelos agentes em recuperação judicial. Ali não ficou muito claro o que a Nel está pensando, como fazer isso, porque isso também é um grande problema. O Kugler fala sobre a recuperação judicial daqui a um instante, só para reforçar que a nossa percepção é a mesma. E aí, de acordo com o próprio Alexandre, o ideal seria já começar a estratificar um pouco mais a liquidação, de repente liquidações semanais mais frequentes com menores montantes. existem lá algumas dificuldades, a própria CSE teria que ter lá uma alteração dos seus sistemas e tal, mas nós não temos nada de... contra uma proposição desse tipo, pelo contrário, a gente acha que o natural é caminhar por esse caminho mesmo. Agora, a questão do argumento do... que quem está pagando não tem nada a ver com isso, esse é o problema original. ninguém tem nada a ver com isso, o credor também não tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com isso. Então, na prática, o que a gente tentou fazer é que todos os envolvidos participem da solução. Porque hoje tem os que não têm nada a ver com isso e conseguem realmente não ter nada a ver com aquilo. e tem aqueles que não. Aí é a situação da Petrobras, que não tem nada a ver com isso, mas sempre entra com um terço da conta em média. Esse tipo de situação, o que a gente entende como mais razoável é que todos participem da solução. E daí a proposta do jeito que ela foi feita. Quanto à recuperação, Kuga, quer fazer a observação? Na verdade, a gente não está inovando ali naquela questão da recuperação, mas uma coisa que é muito comum hoje, existe o plano de recuperação que simplesmente não prevê o custo de energia. Então, na verdade, existe um plano de recuperação que não se avalia o custo. Não dá para se afirmar se há ou não condições de recuperação. O que a gente está tentando ali esclarecer é que nesse plano de recuperação que vem a ser aprovado, tem que ter a previsão. Então, a gente está querendo dar meios para que os associados da CCE cobrem isso. É um custo relevante da atividade e deveria estar previsto e na maioria das vezes não está. Chega ao cúmulo até de ter agentes em recuperação, o início de recuperação, que pedem adesão nessa condição à CCE, e já houve decisões assim, que a CCE negou porque pedia a comprovação de que não estava em recuperação judicial, e o juiz mandou aderir, e ele adere sem contrato. Na verdade, ele adere ele já entrando com débito, porque quem vai vender? O custo de energia dele já deveria estar previsto, o contrato já deveria estar no mínimo alinhavado. Esses casos que o Kugler mencionou rapidamente de adesão a partir de decisões judiciais, está associado à razoabilidade que o cara apresenta para o juiz e diz, olha, eu consigo diminuir o meu custo se eu ficar no mercado livre. Agora, eles não estão me deixando ir para o mercado livre. Aí o juiz normalmente aprova isso, dá um liminar lá, ou decide, mesmo em mérito de que isso pode ser feito, mas esse próprio juiz não avalia se o plano de recuperação judicial inclui aquele custo da energia. Ok, ele é menor do que seria como cativo, mas tem que estar incluído no plano de recuperação judicial. Então, a intenção é de melhorar esse tipo de situação que temos hoje. de fato, hoje a gente já tem isso. Oi, a Carolina, da CPFL, também gostaria de parabenizar a Anel pelo espaço, acho muito rico a gente ter essa oportunidade de discutir. Só para reforçar, a CPFL também compactou com o momento da discussão, a gente também acha que talvez não seja o momento ideal, mas avaliando mais profundamente a nota técnica, a gente ficou com uma dúvida na metodologia de conta mesmo do rateio, porque o devedor não participa, no primeiro momento aqui, do rateio. Então, a gente tentou até refazer as contas, a gente não conseguiu chegar na tabela 3 e na tabela 4 aqui da nota técnica. Então, eu queria saber se a gente pode ter acesso à formulação algébrica mesmo dessa metodologia, e, aparentemente, parece um pouco injusto quando a gente analisa, por exemplo... A gente chegou a identificar que essa fórmula aqui... Isso, esse passo, exatamente. Ela é válida para quem era credor no início, mas, para quem já era devedor, o valor é o mesmo. Ele já era devedor. E aí você repete o valor, e aí depois como proporcionaliza? Isso aqui é o rateio por voto. É proporcional ao número de votos. Ao número de votos, isso. É a de 50 mil, rateado pelos votos. Lembrando que esse devedor aqui, ele não pagou uma parte, ele devia 20, pagou só 10. Ele não participa do rateio da dívida dele, ele participa dos outros. Esse daqui é a mesma coisa. Ele não participa do rateio dos 40 mil, ele participa do rateio de 10 mil com o voto dele. Então, é 10 mil dividido por 50. Onde? Esse devedor... O agente 10, 10 mil dividido por 50 é o número de votos dele, certo? Não, não. Vai ser o 10 mil dividido pela proporção do voto dele, mas em relação a todos os outros. Menos o do devedor dos 10 mil aqui, que é 30. Essa toma de votos aqui, que está a 300, ela varia, dependendo do devedor. Ela varia, porque quando eu for... Se vocês puderem disponibilizar a formulação algébrica mesmo, acho que ficaria um pouco mais fácil de a gente entender. Mas, assim, a gente vai passar a formulação. É importante ser reproduzido, mas a ideia é que, bem, se eu estou inadimplente, tenho autorização para não pagar aquele valor, a gente não poderia botar ele no rateio nem pelos votos. Então, ele rateia entre os demais, não com a dívida dele. E aí, portanto, na hora de ratear, tem que tirar a dívida e tirar a proporção de votos dele também. Então, acaba ficando uma conta... É a proporção de votos que muda, depois, na reproporcionalização. Mas eu tenho certeza que se a ANEL errou na conta, se a ANEL não vai fazer na hora de... Não, não, não é para ferir a conta, é só para entender mesmo. O que a gente identificou foi isso aqui, que essa coluna, ela é essa, mas essa, para quem era credor no início. Para quem já era devedor, ela é simplesmente essa célula aqui. Então, só para esclarecer, vai ter uma proporção de votos por dívida. Cada dívida vai ter uma proporção diferente. Boa tarde. Francisco, da Beólica. Como já foi dito aqui, até pela ELB, a associação, nós ainda não temos um posicionamento a respeito do assunto, estamos também discutindo internamente esse assunto, aqui tem várias nuances, várias coisas a serem analisadas. Eu colocaria só um ponto para reflexão também, eu não tenho um posicionamento firmado a respeito do assunto, mas me ocorreu uma questão preocupada com a questão da expansão, principalmente. Então, focando nos projetos que ainda estão por vir, e na sinalização que é dada por meio dessa alteração. O pensamento seria o seguinte, os projetos ainda estão por vir, vão ter que, obviamente, se pagar. Atualmente, nós temos um sistema que preconiza, até por conta da lei 10.848, a questão da contratação. Então, você tem todos os agentes de consumo, e também as distribuidoras, tendo que gerir os seus portfólios, e essa gestão é feita por meio de uma contratação de 100%. Eles têm que estar 100% contratados. Obviamente, os consumidores têm mais espaço para fazer a gestão desse portfólio, mas, basicamente, o mercado é um mercado de contratação. Então, espera-se da parte dos ofertantes nesse mercado, no caso dos geradores, por exemplo, que eles também estejam contratados, até para que, no final, nós temos a questão da soma zero. E aí, a minha preocupação é com relação ao risco que pode estar sendo adicionado com essa medida de rateio por todos os agentes, que é um risco, de certa forma, difícil de ser capturado pelo gerador no momento que ele vai dar o bid no leilão, ou mesmo no dia a dia dele, é difícil ele capturar o risco que ele vai ter, nesse sentido, nos próximos meses. Mas, dessa forma, eu coloco isso para reflexão mesmo, estaria mudando um pouquinho, talvez até brutalmente, dependendo do tamanho dessa inadimplência, a gestão do risco dos agentes, eles tendo que agregar essa porção, porque hoje, hoje eu tenho uma certeza, como o mercado é de contratação, eu sei que a minha sobra, ou o meu excedente, ele é precificado no mercado de curto prazo, no entanto, ele não faz parte, ou, pelo menos, ele não vai ser fator preponderante na hora de eu obter meu financiamento para a construção do meu empreendimento. A partir do momento em que eu aplico isso, eu tenho que agregar uma variável de risco, porque vai fazer parte, pode ser que eu seja impactado, independente da minha posição. Então, é só colocar essa reflexão. Francisco, eu acho que, sim, é uma reflexão importante, a audiência pública se volta, se presta a resolver essa pergunta. Agora, nossa posição preliminar é que hoje seria um risco menor. A gente percebe que não existe uma correlação muito grande, por exemplo, entre o PLD e a geração hidráulica. Deveria ter uma correlação muito mais forte do que tem. A gente percebe que vários agentes nossos, e, no futuro, vai ficar muito mais presente isso, vão ter gerações sazonais. Então, é muito difícil prever se, no momento em que eu vou estar credor, e aquele dinheiro entra, sim, na minha conta, mesmo que eu já tenha segurado o meu negócio, quando eu virei credor, gerei a mais, aquele dinheiro entra na minha conta, no meu plano de negócio, existe uma expectativa para isso. Isso dói no bolso. Então, é muito mais difícil hoje você saber quando você vai ser credor, e se, no momento em que você for credor, o PLD vai estar alto, e se vai ter inadimplência. O que a gente está dizendo é o seguinte, olha, você sabe mais ou menos o seu tamanho, então, esse custo vai ficar mais fácil de prever. Você tirou uma variável da equação, mas ele se torna um custo mais geral. Então, eventualmente, algum agente, e foi isso que eu disse, em relação aos comercializadores, tem as ferramentas para arcar com esse custo. Então, para os agentes que têm a ferramenta para arcar com custo, eles têm que fazer a conta. Se a ferramenta é mais onerosa do que o risco que ele assumiria. Não faz sentido você gastar mais para se proteger de um sinistro do que você teria no caso da sua ocorrência. Então, essas são as contas que a gente gostaria de fazer, do ponto de vista setorial e do ponto de vista de classes, de agente, até de agente individual, se o resultado dessa nova regra é pior ou é melhor. Essa é a grande pergunta. Mas é importante que a gente tenha a ideia sobre, isso é uma grande certeza, não interessa, Tiago, você tirou uma variável e continua impossível de precificar. Era impossível antes, continua impossível hoje, e eu não quero porque eu prefiro pagar, eu consigo pagar em um plano de negócios, pagar por esse seguro, eu consigo controlar a minha posição. Ok, a gente pode chegar lá no final e decidir que não muda, o que precisa estudar mais, ou que a mudança vai ser completamente diferente, a gente vai dividir o mercado em dois, consegue separar o que é MCP, o que não é. Mas, efetivamente, Francisco, a gente acha que com a informação de que a gente lhe expõe hoje, que nós estamos propondo a vocês algo que é mais barato do que o que vocês têm hoje. Senão, a gente nem levantaria para a audiência pública. Agora, se a gente tiver errado, não interessa o tempo e o esforço que a gente gastou preparando isso, a gente volta atrás. Então, isso aí é um problema. Tiago, foi dito por vocês, e está muito claro para nós que a preocupação é essa, que vocês não vão aplicar a regra agora, justamente porque a gente está vivendo uma conjuntura de GSF e de não pagamento por conta da judicialização. Então, não é questão da inadimplência. Justamente por esse momento que nós estamos vivendo. Mas vamos supor que a MP da GSF saia e tudo seja resolvido, e tudo resolvido com o GSF, a gente entra em um cenário estável, estável por algum momento, porque quantas vezes a gente passou por essas situações. Cenário estável, a gente volta com aquele histórico de 0,4% de inadimplência. Daí, daqui uns quatro ou cinco anos, vem outra GSF, outro não pagamento. Como é que isso vai estar tratado nesta regra? Porque eu me lembro que, na carta do FASE, um dos itens que nós colocamos naquela reunião muito produtiva que tivemos aqui, foi justamente isso. Como tratar não pagamento de inadimplência, não pagamento associado a um eliminar, a uma judicialização? A gente trata, na forma, trataria do mesmo jeito do que, pelo menos para termo de rateio, do mesmo jeito do que a inadimplência. Qual que eu vejo que é a grande diferença? Eu realmente acredito que a gente recomeça o ano que vem com essa questão do GSF e das distribuidoras resolvidas simultaneamente, porque você só resolve as distribuidoras resolvendo o GSF. Resolve o GSF, resolve o distribuidor. Ficou mais um passinho. Mas eu acho que a grande diferença entre você discutir a hipótese de ter um grande não pagamento no futuro, é que hoje esse não pagamento já está, de certa maneira, alocado. Já está alocado e o cara fala, mas vai ficar comigo? Agora, no futuro, você não sabe se vai estar na posição de receber ou não. E talvez você receba menos com essa regra, talvez você receba mais. Isso é uma conta que tem que ser feita na hora de vocês fazerem a contribuição. Mas sempre lembrando que, no futuro, a matriz é outra. E a matriz sendo outra, a forma do rateio muda. E não é linear. Então, a incerteza é tão grande que eu acho que a gente vai contribuir sem levar sequer isso em conta. É bem difícil. Mas, assim, o peso que vai ter fotovoltaica e eólica relativo com hidrelétrica e termelétrica muda a forma como a gente vai ratear. Eventualmente, muda até a forma como a gente vai despachar hidráulica. Mas, assim, eu acho que essa regra é mais justa para poucos pagamentos e para mais... para pouco não pagamento e para muito não pagamento. Acho que ela é mais justa. Mas isso é algo que está sob júteis. Vocês vão decidir, não é? Dole uma, dole duas, dole três. Ah, meu Deus. Boa tarde. Para não ser muito repetitivo na valoração desse evento, eu vou trazer uma reflexão do quão produtivo que ele está sendo. as perguntas colocadas, o esclarecimento conjunto, e talvez deixar essa reflexão para a proposta da segunda fase. A segunda fase tem, e não tenho dúvida, a motivação de permitir esse diálogo mais objetivo. Eu não tenho dúvida da intenção que foi colocada, não tenho dúvida de como a associação que eu participo deve se posicionar, mas tenho dúvida de como receberão, como serão outras críticas, vindo de outros agentes, de outras fontes, sobre aquela contribuição. Eu não sei se ela será de bom tom, eu não sei se depois teremos uma tréplica, eu não sei se a boa ideia pode se constituir, talvez, não num campo de diálogo, mas talvez num rindo. Então, essa reunião que vocês estão constituindo aqui, essa reunião técnica, está me permitindo um diálogo coletivo, abrangente. Então, deixo só um ponto de reflexão, a ideia, a motivação boa, mas a pergunta é quais são as consequências depois da vivência, e relato algumas dessas nossas preocupações. O segundo ponto, aí que traz para frente, é quanto à questão da propositura. A gente está, na verdade, discutindo com os nossos associados a reflexão e para a contribuição, mas um ponto que eu já adianto, também, de novo, uma reflexão contra o profissional, é discernir um pouco do conceito, talvez, de condomínio, e talvez do que se constitui parte de uma posição. Quando tem-se muito a questão de um condomínio, existe muito uma decisão coletiva que está em função de despesas associadas a decisões de coletivos, definidas, se não por uma maioria, ou de todos a uma maioria. Existe, nesse momento, uma etapa que faz parte do mercado, onde os resultados não têm a ver com uma decisão coletiva só de rateio de despesas, e sim de opções, de oportunidades e perspectivas de negócio, que alguns terão mais ou menos. Então, isso distingue um pouco as duas concepções. E, se ela se distingue, talvez discernir na forma de penalização. Se eu tenho uma situação extrema, onde eu tenho um pênalti, uma expulsão, ela não necessariamente pode se trazer na prática cotidiana daqueles movimentos que fazem parte do mercado. Então, se há uma diferença, se há diferença de reconhecimento disso, deve-se, talvez, fazer um discernimento. Mas é só um ponto de reflexão nesse momento. Ainda não é uma contribuição, mas, de novo, valorizando aqui essa etapa, e talvez isso aqui seja uma boa experiência para essa busca de maior diálogo efetivo nos agentes. Bem, Delgado, obrigado. Meu mestrado, a minha especialização é em teoria dos jogos. E o que a gente está fazendo aqui é uma teoria dos jogos. E o equilíbrio de Nash vai ser contribuições mais arrasoadas desde a primeira etapa, porque antes você podia pedir um pouco mais do que você achava justo num processo de barganha. Eu peço isso, todo mundo pede mais a não-arbítria. Agora você já pensa sabendo que alguém vai escrever sobre o que você escreveu. Então, já vai vir mais arrasoado desde a primeira etapa, de modo que eu não vejo a segunda etapa com muito mais afinetado do que a gente já viu hoje. Eu tenho um ou outro levantamento, mas, na verdade, vocês estão contribuindo num processo público. Então, acho que contribuições um pouco mais, num tom mais alto, podem ocorrer eventualmente de um consumidor, de um agente que não participa do superjogo, porque a gente tem um engajamento constante aqui. Esses stakeholders aqui presentes, eles estão em todas as audiências públicas que envolvem a ANEL. Uma hora com menos interesse, outra hora com mais, mas a gente está junto nessa jornada, não exatamente com os mesmos objetivos, mas dentro do mesmo bar. Então, eu não acho que a gente vai ter esse problema, embora tenha sido levantado. Ele é possível, faz parte da esfera dos eventos possíveis, mas acho que não vai ocorrer. Pode ter uma ou outra contribuição mais acalorada em relação a consumidores, talvez, que não participem do superjogo, não interajam. Mas a gente tem que lidar com a maturidade também de entender o que ele diz, com a angústia dele. Quando a gente resolveu a questão das bandeiras, o site da ANEL foi invadido. O pessoal mandou alguns e-mails para os diretores que são impublicáveis. A gente entende, faz parte. Não vai colocar o coitado lá como a desacata da autoridade. Entende, uma vez é isso. Você está nervoso, mas não vai ocorrer. Eu tenho certeza que não vai ocorrer, porque o equilíbrio de Inésia é não ocorrer. Se ocorrer, eu devolvo o meu diploma de mestrado. Olá, boa tarde a todos. Francine, da Biólica. Ainda sobre a questão da segunda fase, apesar do que você já colocou, sobre conhecermos os posicionamentos e aí podermos falar também sobre as contribuições das outras instituições, haverá alguma análise preliminar da ANEL sobre aquilo que foi posto e contribuído para que a gente possa também identificar qual que tem sido o entendimento da ANEL? Não. Na verdade, a única diferença de tempo entre o término da primeira e o início da segunda é o necessário para que todas as contribuições da primeira parte sejam colocadas no site. Então, é uma encaixada na outra. Vocês vão ter ideia de como isso vai facilitar o nosso trabalho. Boa parte do trabalho da audiência pública é catalogar as contribuições e mapear os pontos de fato interesse. E a gente fazendo aqui, a gente perde muita informação. Vocês vão fazer um trabalho de catalogamento para a gente de identificação de pontos críticos que nem que a gente pagasse o melhor consultor do mundo, ele teria o interesse de vocês em fazer isso. Então, a gente, de graça, vai receber uma primeira filtragem do que é que, de fato, tem que ser o foco da atenção do relator. Obrigada. Regis, não é uma palavrinha, Regis? Tem uma ali. Oi, boa tarde. Camila da Brookfield. Eu queria reiterar um pouco o que a Biappi colocou aqui sobre a cobrança de multa, os não pagamentos em discussão judicial. E aí eu acho que, eu falo também pela Bragel, pela PINI, que a gente já discutiu esse assunto com as outras associações e tudo mais, a respeito do seguinte, a gente não entende que entrar na justiça é um financiamento, como buscar um financiamento, porque não é prático, não é barato. E o outro ponto é que, juridicamente falando, quando você tem uma decisão judicial, uma liminar, a gente foi na justiça, conseguimos eliminar, para não pagar determinados montantes, a gente está cumprindo uma decisão judicial. Então, a partir daí, a gente não está deixando de pagar porque a gente não quer, enfim. Tem uma decisão ali. E se lá na frente a decisão de mérito é negativa, a gente não teve a decisão satisfatória, o próprio judiciário tem instrumentos para banir, para punir. Então, os ônus de sucumbência, tudo mais, tem que ser pago. E outra, lá na origem, ao deferir ou eliminar, se o juiz entende que há uma litigância de má-fé, também há previsão de punição prevista. Então, o que a gente mais discutiu é que seria uma punição a mais para o gerador, para quem foi buscar essa decisão. E aí vocês não entendem que... É a minha dúvida mesmo, levantando a hipótese. Vocês não entendem que isso pode acarretar mais discussão judicial, tendo em vista que... Acho que, bom, do que a gente conhece aqui, do que a gente conversa, ninguém busca o judiciário para protelar, não sei, essa era a minha colocação. A gente concorda com tudo que você disse, é por isso que é igual. É igual para ser neutro. Qualquer lado que a gente colocar seria ou um incentivo ou uma barreira. Então, eu não estou nem impedindo que você... A proposta não impede, nem desincentiva ir ao judiciário, e também não incentiva. Simples assim. Se você não tem direito e não pagou, a gente tirou a ótica de quem foi na disputa, tirou a ótica de lá, falou para ele tem que ser neutro. E trouxe a ótica que ele tinha que receber. Quem tem que receber vai receber o mesmo dinheiro, independente se o processo passou ou não por um litígio judicial, porque ele tinha o direito de receber desde sempre. Sinceramente, a gente pode aprofundar isso, é para isso que serve. Mas eu disse lá para o Marcelo, e eu repito para você, mais ou menos isso. A gente não está querendo criar uma barreira, a gente está tirando um incentivo. Existe um incentivo a judicializar. Judicializar pode ser mais barato do que reconhecer que tem que pagar. Porque a gente está falando de juros que se incidem sobre valores muito grandes. Então, você não pagar aqueles juros, isso gera um valor que pode ser muito grande. E no Brasil, a gente não tem o hábito de fixar valores de causa muito bem. Então, esses incentivos de judicialização, isso é uma questão que é levantada em todo o processo, inclusive na discussão da reforma trabalhista. é, de certa maneira, barato judicializar. E algumas judicializações que a gente enfrenta, nem isso tem que pagar, ação popular, tem que pagar. Então, a gente está dizendo assim, é o mesmo custo, nem quero incentivar, nem quero desincentivar. O ponto de neutralidade. E qual é o ponto? Vocês decidem dentro do que a lei permite. Agora tem que ser igual, para um e para o outro. Só complementando, a cassação da liminar, em regra, teria feito ex-tunque. Então, seria devido desde a origem. Então, não vejo razão para distingui-lo dos demais. Aí sim seria uma distinção, me parece. Que é o que a gente faz hoje, inclusive. Não, eu não vou falar aqui, porque a Pina ainda está preparando suas contribuições, certo? Mas eu, particularmente, tenho uma dúvida, que eu até já tinha falado isso naquela reunião do FASE com vocês, é a questão de você estar com uma liminar, certo? E ser incidido os juros, certo? Nesse montante, certo? Eu concordo com a tua tese, certo? Que seria um incentivo se não tivesse os juros, certo? Mas eu tenho uma dúvida do ponto de vista legal, certo? Porque tudo que é ação judicial, certo? Aí, quando você anda na justiça, certo? Imediatamente suspendido qualquer cobrança de juros e multa, certo? Ao final da ação, realmente, ele vai ter que pagar. Eu não sou advogado, mas... Não, não, mas está suspenso. Está suspenso. Você só paga se chegar na decisão de mérito. E perder. Se ganhar, ganhou, ué. Então, para esclarecer, não. Tudo suspenso. Terminou, ex-nunc, tunc, sempre retroage e nunca restragem. Ex-tunc, retroage e paga tudo o que era devido. Mas só se perder e ao término, a decisão de mérito. Ou se a gente derrubar, eliminar. Ok, senhores. Bem, muito obrigado a todos. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer essas dúvidas. E espero agora as contribuições durante o processo de intercâmbio documental. E depois, a última rodada na nossa sessão presencial. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.